Apóstolo, os filhos pequenos de Datanha dirão, quando a terra os engoliu, será que ficaram para sempre no inferno? Olha, Deus é um Deus justo. Esses pequenos que já conheciam o bem e o mal, falaram para o inferno. Mas, se não conheciam o bem e o mal, saem no santos. Por isso, você vê que uma criança, ela não sabe nada, inocente. É verdade, aqui na terra, essas crianças sofrem, como já falei outro dia, por causa dos seus pais. Ah, isso é outra coisa. Mas, jogá-los no inferno por causa dos seus pais? Não. Mas, se conhecerem o bem e o mal, aí Deus julga e condena a todas as pessoas que deixaram de ser meninos e já entendem as coisas. Mas, que é verdade, muitos pagaram por causa dos seus pais. Mas, o mesmo Deus, depois veio e diz assim, olha, nunca mais se falará em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embrotaram. Não, a alma que pecar, este vai morrer. Os filhos não podem morrer por causa dos pais. Mas, os filhos herdam o pecado dos pais como sofrimento. Por isso, você vê, as crianças estão a sofrer hoje por causa do pecado dos pais. Porque, Deus visita a iniquidade dos pais até os filhos. Da terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Vai lançá-los no inferno? Não. Ah, não que eles mesmos já experimentaram pecado. Mas, se não conhecem ou não têm conhecimento do bem ou mal, então não têm pecado. E, assim, esses aqui são levados para a guerra, para um lugar próprio e conveniente, onde Deus os tem levado e é lá onde estão à espera. Glória a Jesus, o aperfeiçoamento dos santos, assim como todos mortos, que morreram na esperança da ressurreição dos mortos. Vamos. Vai agradecendo a Deus com a tua vida. Diz obrigado, Senhor. Obrigado por ter revelado os mistérios do teu reino. Obrigado por ter nos confiado o teu reino. Obrigado por esta palavra profética que foi lançada nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Aleluia.